Bom dia, quinta-feira maravilhosa começando, a gripe ainda tentando me derrubar, mas tô aqui, firme e forte, pra apresentar pra vocês um programa maravilhoso. Hoje a gente vai falar sobre infertilidade masculina. Vamos mostrar os benefícios, como funciona o cardápio de penteados. Essa que é uma verdadeira febre nos salões de beleza hoje em dia. E mais, dicas imperdíveis pra driblar os sintomas da tensão pré-menstrual. No nosso quadro fica a dica. É isso, gente, o programa tá no ar, tá demais, e você não pode perder um minutinho. Sempre Bem, oferecimento Enterogermina, para o equilíbrio da flora intestinal. It Hugs, one and done, Turma da Mônica. Pouco se fala disso, mas a infertilidade masculina tira o sono de muitos casais. No Brasil, 40% dos homens sofrem desse problema. Pra vocês terem uma ideia, essa taxa é similar à das mulheres. Estima-se que 15 a 30% dos casais apresentam dificuldades em ter filhos. Hoje em dia, os casais têm deixado pra ter filhos mais tarde. E isso acarreta mais problemas de saúde, tanto no homem quanto na mulher. E por isso tem aumentado a infertilidade. Nos homens, a estatística é expressiva. Os homens contribuem em torno de 40%, eventualmente 50%, dependendo aí da série de casos estudados, com algum problema. Sempre que se fala em infertilidade, as pessoas pensam só na mulher. A verdade é que acontece demais da infertilidade ser só masculina, não é? Você acha que isso é um tabu? Com certeza, sim. A falta de informação que chega pro brasileiro com relação à impotência sexual e à infertilidade. Eu acho que são duas coisas diferentes, mas muitos homens ainda confundem essas duas coisas. A impotência com a infertilidade. Conhece alguém que já sofreu com isso? Não, que eu saiba não, que tenha me falado não. Sim, conheço, mas acho que é muito difícil eles falarem sobre isso. Não fala nada sobre isso, né? Faz de conta que o problema sempre é da mulher. Inclusive, ele era alvo de brincadeiras, chatas. E pelo fato dessas brincadeiras, ele preferia se abster de conversar sobre isso. Infelizmente, para eles, a infertilidade vem acompanhada de vergonha, preconceito e até machismo. Existe, sim, essa dificuldade do homem se entregar a isso. Existe, né? É muito mais fácil pra mulher. E o homem aceitar perder esse poder de procriar é muito difícil pro homem. Existe o sentimento do fracasso, da incapacidade. Ele não sabe como é que vai ficar daqui pra frente. Ele desconhece as possibilidades. O que eu vou fazer agora? Como eu vou poder realizar esse sonho que foi construído, talvez, desde muito cedo? O homem, ele é avaliado. Primeiro, com uma conversa, com uma história que a gente tem que tirar. Saber se ele tem algum problema de saúde, se ele já fez alguma cirurgia de testículo, se ele teve algum trauma na região, se ele fuma, o cigarro é um fator de risco pra infertilidade. E depois que a gente fizer a conversa no consultório, a avaliação física, a gente vai solicitar um espermograma, que vai medir a contagem de espermatozoides, se eles estão bem formados, se eles conseguem andar na direção certa. E um ultrassom da bolsa testicular, pra ver se tem varicocele mesmo, se não tem, medir tamanho de testículo de forma mais precisa. Varicocele é considerada uma das principais causas da infertilidade nos homens. A varicocele são veias dilatadas em volta do testículo. Isso é mais comum do lado esquerdo no homem, por uma questão anatômica. E essas veias dilatadas, elas acabam mantendo o sangue parado por mais tempo. E isso altera a capacidade do testículo de produzir espermatozoide. E a gente sabe que isso é frequente, né? E que vai piorando ao longo do tempo a produção de espermatozoide. Quanto mais tempo de varicocele, piora o resultado do espermograma. Então, por exemplo, a varicocele, você pode operar a varicocele, e se o testículo não foi completamente acometido, você pode melhorar e o paciente volta a ejacular espermatozoide e ter filho. A vasectomia, aqueles homens que têm infertilidade por conta de ter feito a vasectomia, a gente pode reverter a vasectomia. Alguns homens com questões hormonais, você pode tratar com medicações e melhorar. Mas, de uma forma geral, são basicamente esses os fatores do homem que a gente pode mudar. Alguns outros problemas, principalmente genéticos, com alguns defeitos genéticos que pode haver, e, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer grandes coisas no consultório urológico normal. A gente vai ter que encaminhar esse paciente com uma clínica de reprodução assistida para fazer, provavelmente, uma fertilização in vitro junto com a esposa. Os tratamentos devolvem o otimismo ao casal que sonha em ter filhos. A gente sempre tem alguma coisa para fazer e é muito difícil não conseguir engravidar por via natural ou por via com reprodução assistida. O inconveniente, eventualmente, é que talvez precise de uma ajuda de um especialista para poder engravidar, fazer a reprodução com o bebê de proveta ou alguma coisa semelhante. Mas, 99% dos casos é possível ter filhos próprios, mesmo com problemas graves de infertilidade. É, problemas de fertilidade geram dificuldades, geram frustrações, mas com informação e otimismo a gente sempre chega mais longe, é ou não é? E informação é o que não falta aqui no Sempre Bem. Por isso, agora vamos falar de tensão pré-menstrual. Você quer saber como amenizar os sintomas temíveis da TPM? A gente te conta no quadro Fica a Dica de hoje. Olá, eu sou Lilian Sério, ginecologista, e a dica de hoje é sobre TPM. O que fazer para amenizá-lo? A TPM é o período do mês que acontece logo após a ovulação, que nossos hormônios se preparam esperando a gravidez e por isso eles ficam em níveis muito altos e a gente começa a sentir uns sintomas desagradáveis. Inchaço, mamas doloridas, muitas vezes mudança de humor, ou muito estressada, ou mais deprimida, irritada. A TPM varia de mulher para mulher e ela chega a ser muito desgastante às vezes, né? Principalmente quando envolve sintomas de humor. Então, o que fazer para amenizar? Principal para amenizar TPM é atividade física e alimentação saudável. No período que a gente está de TPM, a vontade de doce é muito grande por conta dos hormônios. Mas a gente tem a falsa ilusão de que esse doce vai melhorar a nossa TPM e, pelo contrário, vai piorar. Então, quanto menos gordura, menos carboidrato e menos açúcar, melhor. Mas também a gente pode recorrer a tratamentos medicamentosos. Pode tomar um ansiolítico, pode ser um ansiolítico fitoterápico ou controlado. Tem medicações específicas naturais para melhorar a TPM. E, em último caso, tem o uso do anticoncepcional, que faz a gente não ovular e muitas vezes amenizam a TPM. Se os sintomas forem muito relacionados à questão do inchaço, retenção hídrica, também pode ser usado, se o seu ginecologista indicar, um diurético. Essas foram as dicas de hoje. Espero que tenham gostado e que aproveitem. O quadro Fica a Dica de hoje é um oferecimento do absorvente Íntimos. Vamos agora para o intervalo, mas no próximo bloco tem mais Sempre Bem. Existem bactérias boas e outras ruins que convivem em equilíbrio no nosso intestino. Quando o número de bactérias ruins aumenta, podem acontecer desconfortos. Conheça Enterogermina. Ajuda no equilíbrio da flora intestinal e ainda é pronto para uso e sem gosto. Assim, seu filho não perde nenhum momento. Para o equilíbrio da flora intestinal, Enterogermina, o probiótico mais recomendado pelos pediatras. Converse com o seu. Eu nunca senti o meu cabelo tão forte quanto agora. E essa força eu não encontro em qualquer lugar. Novo Super Condicionador 3 Minutos Milagrosos Força e Reconstrução. Sua fórmula provitaminas age onde o cabelo mais precisa, deixando ele até 10 vezes mais forte. Eu só tenho essa força quando eu sinto a força do meu cabelo. Novo Super Condicionador Diário 3 Minutos Milagrosos. Pantene. Força é beleza. Vamos agora mudar de assunto e falar sobre cabelos. Sempre quando tem alguma ocasião importante, muitas mulheres optam por penteados poderosos que fazem toda a diferença no visual. Mas quem não tem habilidade e nem conhecimento pode ser ajudado pelo cardápio de penteados, que já está fazendo a cabeça das mulheres nos salões de beleza. Quer saber que moda é essa? A gente te conta tudo agora. Os salões de beleza sempre têm muitas novidades. Você já pensou em fazer um penteado através de um cardápio? Olha, isso é bem inusitado, mas já é possível. E muitos desses locais disponibilizam essas opções de penteado através das redes sociais. Na verdade, o cardápio de ideias online surgiu mesmo pela procura das clientes, né? E para a gente ter uma opção maior para elas, em vez de estar usando como se usavam as fotos ou outros tipos de informações. Hoje todo mundo está realmente ligado nessa parte mesmo de Instagram e tudo. E a gente decidiu colocar tudo online para elas. A moda surgiu há alguns anos, mas era exclusividade para a esmaltação, com uma diversidade de cores, de esmaltes, tipos, texturas e efeitos. Hoje os queridinhos da vez são os penteados. Desde a história do Nayubar que surgiu, que tinha o cardápio e tudo, já vinha essa tendência, né? Já vinha essa vontade mesmo para que a cliente de fato pudesse apalpar e ver ali. E aí com a história de digitais e tal, essa coisa mais moderna, ficou mais fácil para a gente e para a cliente. Às vezes elas já chegam com uma foto no celular delas, de mais ou menos como elas querem. E aí a gente vai, oferece o iPad para elas, elas escolhem e juntos a gente escolhe e aqui a gente sai feliz. É, é bem mais prático porque quando a gente tem uma ocasião a gente pode, antes disso, já se programar, ver qual fica melhor com o look, com a maquiagem, com a proposta que a gente quer usar. A gente pode decidir o estilo que a gente quer ir e tudo isso fica muito mais prático na hora de escolher e de montar o look final. Eu acho que seria incrível porque facilitaria muito na procura do penteado de álcool dia a dia ou, enfim, para algum evento. E eu acho que seria uma ótima ideia. E até além do Instagram. Mas será que essa moda já faz a cabeça da mulherada? Já, já utilizei várias vezes. Eu costumo utilizar muito o Instagram dos profissionais. A gente pesquisa, olha e já consegue chegar no salão e dizer, olha, eu quero isso. É mais ou menos isso que eu quero no meu cabelo. E eles seguem essa mesma proposta, essa mesma linha de raciocínio. E aí a gente já sai daqui com o que a gente queria. A Amanda e a Ana Carolina são adeptas da novidade. Adoram ficar escolhendo o penteado para arrasar na noite. Acho muito legal porque é estilo mais romântico, com cachos, belice. Já estou até mais ou menos preparada. É, hoje eu andei pensando com os meninos. A gente vai ver uma coisa mais presa, mais pensada, visando de Paquin Kardashian, que é uma famosa. A gente vai procurar uma coisa mais desse lado. Estamos aqui com a Amanda, nossa cliente de hoje. E ela escolheu uma proposta bem despojada. E esse é o penteado, muito pedido. E é esse. A Carol escolheu um penteado mais princes, mais bem despojadinho também. E vamos dar início. Finalizando as tranças, camuflamos ela por baixo do cabelo, para não ter discernimento onde o comércio termina, dando para ser como se fosse uma tiara. A satisfação realmente, de fato, da cliente, ela sai daqui com aquilo que viu e com aquilo que queria realmente. A gente consegue, de fato, chegar no nosso objetivo maior, que é entender o que a cliente quer. E no final dá tudo certo. E você, vai experimentar? Gente, que maravilha isso, hein? E tá aí uma coisa que toda mulher gosta, né? Penteados. Eu amo. E falando nisso, eu tenho um recado especial para você que gosta de mudar o visual. Estou falando da linha Colestom, que reúne três produtos incríveis. Esse aqui, ó, é o Colestom Retoque Raiz 10, que cobre as raízes em 10 minutos. É compatível com os principais tons disponíveis do mercado, até mesmo os de salão de beleza. É simples e rápido de usar. O produto foi criado especialmente para colorir raízes novas e fios brancos em apenas 10 minutos, dando um acabamento perfeito e uniforme. Já o Colestom Retoque Instantâneo 3 segundos é um spray de coloração temporária que oferece cobertura uniforme e secagem rápida. A aplicação é precisa por conta da ponta microdifusora e o efeito é imediato. Em apenas 3 segundos, o seu cabelo muda de tom. A linha conta ainda com o kit Colestom regular, que oferece coloração permanente com opção de cores intensas e duradouras. Cobre 100% dos fios brancos, é resistente à água e vem com reativador de cor. A família Colestom tem cores variadas e que se adequam à sua necessidade. Quer cabelos bonitos? A dica é Colestom! Vamos agora para um intervalo rapidinho, mas o Sempre Bem volta já já. Sempre Bem Com o novo Rexona Torcedor Fanático, toda vez que você joga, ele protege. Joga, protege. Joga, protege. É isso. Você joga, ele protege como nenhum outro. Novo Rexona Torcedor Fanático. Máxima proteção para quem vive o futebol. Novo Tamarine Geleia. Agora com zero adição de açúcar. Seja livre, leve, leve essa ideia. Com o novo Tamarine Geleia. Seja livre com o novo Tamarine Geleia. Sempre Bem Voltamos e nesse terceiro bloco a gente já começa fazendo você economizar. Sabe por quê? Porque está chegando o quadro de ofertas da semana desta quinta-feira. Olha só. Oi, gente. Eu vim aqui na PagMenos porque eu tenho um recado mais do que especial para você que gosta de ficar satisfeito. É a promoção Satisfação Premiada. O seu dinheiro de volta é compromisso Tena. É isso mesmo. Se você ficar satisfeito, você concorre a um ano de produtos Tena. Bom demais, né? Mas se não ficar satisfeito, peça o seu reembolso. Para participar da promoção é super fácil. Compre qualquer um dos produtos participantes Tena. Depois entre no site promoçãotena.com.br e cadastre os produtos e o cupom fiscal. E aí pronto. A cada embalagem você tem uma chance de ganhar. Concorra todo mês. Há um ano de produtos Tena. Grátis. Consulte as condições de participação, os sorteios e, claro, o regulamento completo no site. E atenção, faltam só seis dias para o próximo sorteio. Então não perca tempo, hein? Participe. Só quem é líder mundial garante a sua satisfação. Você encontra os produtos Tena em uma PagMenos perto de você. PagMenos, amor, é o que nos faz gigantes. Muito bom quando o final de semana está chegando e a gente percebe que sobrou um dinheirinho. A gente consegue isso como? Economizando com as super promoções da PagMenos. E olha, por hoje acabou, mas amanhã, sexta-feira, a gente vai falar de miopia. Vamos conhecer as causas, os sintomas e os tratamentos mais modernos para quem sofre com esse problema. Você sabe qual é o tempo ideal de intervalos de treinos para quem quer hipertrofiar? A gente te conta amanhã. Muito obrigada pela companhia de hoje. Adoro dividir as minhas meias com vocês. Um super beijo. Tchau, tchau. Sempre Bem, oferecimento Enterogermina, para o equilíbrio da flora intestinal. It Hugs, one and done, turma da Mônica. Beleza, ia, ia, ia Sempre Bem Tchau, tchau.